O que é isso? Você tem que ir nesse jantar hoje, você está trabalhando minha música Eu estou nem na cheia de celular, se a senhora tivesse me dado um iPhone, talvez eu tivesse Ai, que suave é essa? Menina, eu estou aqui Menina, eu estou aqui Que suave? Menina, que suave? Ai, já entendi Pega, meu filho, pega Tá aí, viu? Ei, ei, ei Não, não, não O que é isso? Não O que foi? Não, isso não Ah, já entendi É que a sua irmã é mais chique, né? Pera aí, viu? Não Não, 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 não Eu quero falar contigo Que negócio de falar, ninguém vai abrir nada aqui não Me respeita, eu sou mulher de respeito Não, não Pera, tranquila O que é? Quero conversar contigo, falar contigo Você quer conversar o que? Diga Quero enamorarte Quero o que? Enamorarte Vou falar com minha sobrinha aqui E saber se você não está me iludibrando Fala, fala Ela é grande Pia, eu é espanhol Não se ele faz negócio de ablá, 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 não sei o que Meu Deus, se ele for espanhol Piquito 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 é espanhol Um beijinho, mulher Não é o que a senhora está pensando não Ah tá E eu pensando que ele queria dar um beijo Não Vem aqui, seu menino O que foi, Paulo? Ei, meu pai Eu tenho que entender meu camis forte Eu não consigo Não, esse homem só fica com o negócio camis forte Pensei numa parada boa pra vocês dois aí, tá ligado? Vocês não vão vender picolé, bom Mas podem crer Bora vender, pô Empurra e tu grita É Agora eu só vou se foda, que bom Você empurra e eu grito Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Só queria falar com você Vamos falar, diga o que é Que queres Vamos que você é muito linda Ai, obrigado Eu quero namorar Quer namorar comigo? Assim Já? Não importa se você vai ter bebê Não importa Ah Não, mas vou ter bebê não Não? Não, isso aqui é b**** Ah, desculpa Desculpa Eu pensei que você estava embaraçada Não, não Embaraçada não, meu filho Mas o fogo está grande, viu? Aí quer dizer, então é namorar, é? Sim Hum Rapaz Nessa mata tem coelho Um homem lindo desse, novo desse lado de estrangeiro querer pia Não, não Deixa assim o que eu vou fazer O que é? O que é? O que é? Que você quer aqui? Meu Deus Vai buscar um cafezinho para o meu namorado Namorado? Sim No começo ela não é namorado? É, eu sou seu namorado É Namorado meu mesmo? Seu mesmo não Não é meu Não é meu Não é meu que eu ia, né? Nós vamos aqui comigo, eu preciso falar uma coisa com você Vem já, viu? Beijinho Um piquito, vá Chega o piquito Tia, vamos? Ei, deixa eu dar um piquito Ei, minha mozinha, vou só ajudar ela aqui, eu venho já, viu? Não, 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 é que eu me piquito Que negócio de que eu me piquito? É um beijo, minha mozinha Deixa eu dar um piquitinho Tia, como tia? Deu pra quem agora? Eu sei já Meu amor, tchau Te amo Te amo Lá a vinheta toda saltitã Não mima, ela vem com fogão Jurema, mulher Você não sabe do babado que foi O que foi? Maria Namorado com gringo Que é? É Mas Mas o gringo é ela Por quê? Mulher bem novinha Ô tia O que é, tia? Tia, me explique que negócio é esse de namorado Namorado? Você nunca sabe o que é namorado Não sabe não Ninguém nunca lhe quer Você só quer saber vender carne velha Ninguém nunca lhe quer o quê? Porque a senhora é cega Namorado Namorado Diga 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 Um homem bonito desse Lindo desse jeito Só quer seu dinheiro Você tá com inveja Sempre assim Quando a gente arruma um homem bonito Podia que ele tá com interesse É assim, minha filha Tá com inveja Ô tia Com inveja Eu sou sua sobrinha Você é o seu bem Ô tia Presta atenção em mim agora Você não se meta na minha vida Se não bota você de casa Mas você se metade Ô tia Não se meta Não se meta Não se meta Vai, vai Não se meta Pensou Vem aqui, meu filho Eu vou dar uma feira Desse jeito Daquilo que ele vai querer ela Se fosse ela Se fosse eu Eu não estou A poeira daquela Eu acho que ele quer É isso Vixe, você se acha Né, Nieto? E ela vai virar Que é igual a sobrinha Se ele não quiser Maria Vai querer a sobrinha O que é que tem? Vixe, mulher Você gosta de falar da vida alheia, Nieto Não Aquelas rachas Sobrinha dela É tudo assim Desse jeito? Você tá virando A fofoqueira De cada um Já vai, né? Tá cedo Não tá na hora não Você vai me ligar, não vai? Me ligar Desculpa, não te posso ligar Porque o meu telefone quebrou O que? O meu telefone quebrou Quebrou o telefone do bichinho Não se preocupa não, meu filho Ó Iphone 11 Novo Pega Sério? Presente Não precisava Não, entenda Pra gente se falar É De repente, machado Você manda uma foto Entendeu? Tá bom Todas as fotos eu vou mandar Todas? Todas Tomando banho Para você Aí amanhã você vem, não vem? Sim, sim Amanhã Amanhã aqui você vem O que foi, meu bichinho? Não pode E não pode por quê? Porque não tem o carro Não tem o carro Tá perto Vem de Uber Uber? Sim, Uber Vem de Uber Vem de Uber Tem dinheiro Não tem dinheiro Não Tá sem carro Não é o bichinho Não tem como vir, não? Não, mas pera aí que eu resolvo, meu filho Se preocupe, não Um presente pra você Sério? Só pra mim? Só pra você Aí amanhã você vem, não vem? Amanhã, meu Deus Amanhã, né? Amanhã Amanhã eu pego, viu? Um beijo Piquito Muitos piquitos Pra você Muitos piquitos Ele Ei, gente, ele tá saindo Vamos pegar ele agora Vamos, bora Bora, bora Vamos, bora Ei, 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 perai, perai, perai Eles vão analisar você Analisaram o ente menino menino ai meu deus do céu me dá para ser clodoneide ele tá mais parecido para batida do que para vagabundo eu ia oferecendo meu cano de esporte para você comprar o bicho tem cara que tem dinheiro é o problema é justamente esse justamente esse é um do exato eu tenho que ser o carro que ele tá não manda cívico foi que deu né o clodoneide tá aí que eu tô assistindo os vídeos no youtube de carolina e quem é essa minha filha ensina a ganhar dinheiro sabe porque a senhora não me deu meu iphone agora eu tô aprendendo com a carolina como ganhar dinheiro viu gente se vocês quiserem eu já vi viu deixa eu dizer para os inscritos que se eles quiserem aprender a ganhar dinheiro o link vai tá aqui na descrição do vídeo depois sai daqui sai daqui eu vou mesmo assistir os vídeos não vai não que vai só eu que você vai ficar lá vamos lá eu vou ganhar dinheiro solte ai me chamou da papá aí ó meu deus do céu esse tampo a gente me dá o iphone não deixa eu assistir os vídeos eu vou ver se essa menina sabe mesmo das coisas chegando aí totalmente perdido e só sabe que é como ganhar dinheiro pela internet vamos lá primeiro apresentar a sua carolina schmitz sou trader desde 2016 e 2017 eu criei um canal sobre isso que ela foi meu primeiro canal tudo mais e aí agora esse ano eu resolvi criar ai agora tenho iphone tenho cargo está todo certo bem agora vai